Os pesquisadores da Fiocruz montaram um escritório de emergência para acompanhar a tragédia de Brumadinho. Um levantamento inicial revelou diversos riscos para a saúde da população. No curto prazo, devem se agravar os casos de doenças infecciosas, como dengue e febre amarela, devido ao aumento da quantidade de mosquitos. Um surto de leptospirose também não está descartado. Outro problema é o contato com a lama, que contaminou os rios da região. A lama é tóxica e o contato dessa lama com a água e depois o consumo, a curto prazo você vai ter esse tipo de situação decorrente de uma intoxicação. Mas é importante também avaliar quais são os contaminantes dessa lama. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, cerca de 50 mil pessoas estão sofrendo com os efeitos da tragédia de Brumadinho. No longo prazo, uma das consequências vai ser o agravamento das doenças mentais na região. Pessoas que perderam suas casas, perderam entes da sua família, estão visivelmente impactadas com o que aconteceu. A gente tem que cuidar delas. Diversos problemas mentais, como ansiedade, depressão, podem estar surgindo nessa população. Essa população tem que ser cuidada. Além das doenças mentais, a Fiocruz acredita que podem surgir outros problemas no futuro, como o agravamento de casos de hipertensão, diabetes e de doenças cardiovasculares. Para minimizar os transtornos, a Fiocruz está preparando um plano de ação que precisa receber o apoio da Vale. É muito importante que a Vale S.A., responsável pelo crime, via os órgãos de defensoria e Ministério Público, financie a estruturação dessas ações realizadas e conduzidas pelos órgãos públicos, principalmente do SUS, os órgãos ambientais e defesa civil, mas com transparência e participação da comunidade, que foi o que não ocorreu no caso do desastre ocorrido em Mariana.